O zagueiro Murilo, com a camisa 26, vai entrar no lugar de Luan, é mais um jogador. Rafael Veiga ou Dudu? No final da partida a gente vai bater um papo com... Você tem craque já, Miller? Desses aí, quem pra você foi o melhor? Paulistão na recorde! Dessas opções aí, qual foi o craque do jogo? Zé Rafael? Rafael Veiga? Dudu? Bem, é o sétimo jogo entre os dois times, vai pintando a sexta vitória do Paulistão. Campeão do interior, o Palmeiras não perde em estreias do Paulistão há 27 anos, hein? Desde 1995, quando... É muito tempo. Tenta jogador Douglas Badio. O auxiliar não sinalizou. Queria o VAR para sinalizar. Se ele deveu no primeiro tempo, acho que no segundo vai dever de novo, né? A temperatura não baixou, né? Ficou assim. Tenta jogador Douglas Badio. 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 Tenta jogador Douglas Badio.